E a Polícia Civil vai investigar um caso de estupro contra uma criança de 8 anos no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. Olha só essa história, o suspeito, gente. É um homem de 51 anos que é casado com a avó da vítima. Melissa Alcântara, ao vivo, tem os detalhes pra gente lá na DDM. Bom dia, Melissa. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para ir até o local para socorrer, na verdade, esse suspeito. Porque os vizinhos estavam ameaçando ele, estavam querendo agredir esse suspeito, depois que souberam da história que essa menina contou pra mãe dela. E o que ela disse? Ela disse que enquanto a mãe e a avó estavam dormindo no quarto, ela ficou sozinha na sala com esse homem e eles estavam assistindo televisão. Em um dado momento, esse homem teria deitado ao lado dela e começado a tocar o órgão genital da menina. Ele também teria obrigado essa menina a tocar as partes íntimas dele. No boletim de ocorrência, não foi falado nada a respeito de penetração, mas a gente sabe que o crime de estupro, hoje em dia, para ser caracterizado, não é necessário a penetração em si. Todos eles foram levados, então, para o plantão policial, onde foi registrada a ocorrência e agora a Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Rio Preto é que vai investigar esse caso. Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações. É aquela revolta que a gente sempre fica destacando, gente. Não tô aguentando mais, tô de saco cheio de casos como esse aqui na região. É uma mente muito doentia a ponto de abusar de uma criança, gente. É inaceitável uma situação como essa. Tem que realmente, as pessoas têm que colocar a mão na consciência, quem coloca a gente dentro de casa tem que ficar atento. A culpa não é da avó, mas tem que ficar atenta com quem é o marido dela. Tem que monitorar, tomar cuidado e você que é pai, você que tem neto pequeno, cuidado com quem seu filho anda, viu? Cuidado com aquele vizinho que tá sempre de olho, que tá sempre ali tentando buscar a criança, tá tentando estar ali no meio dela. E cuidado também, e fica atento também, melhor dizendo, com as mudanças de comportamento da criançada, que isso pode representar aí algum sinal de que algo errado tá acontecendo.